Alto da laje, visão do chefe, nóis faz completo dinheiro em excesso Lucro na mala, bebê eu sou discreto, não divulgo o vulgo de quem banco sexo Garota é sexo, sabe sou bruto na cama, te como bem como ninguém Postura chucra, trajado, um nojo, meia noite e pouco eu te busco de bens Olá Mercedes, abri o teto, hoje tá molo e ela quer quicar Caburo Black, espanca na bet, nós posta na net que é só pra roncar Minha cota, tô triplicando nas notas pra não declarar Na aula, final de ano é tempo de bebê morar Minha cota, tô triplicando nas notas pra não declarar Na aula, final de ano é tempo de bebê morar Sabadão, tá aí, foguetão na pista, deu a hora, é baile, MK, casinha Sabadão, tá aí, foguetão na pista, deu a hora, é baile, MK, casinha Deixa eu viver meu sonho, Lamborghini Aventador, faz um tremor na sua cabeça Abre a capota, estica, sente o ronco da riqueza Diagnóstico, meu time é comer muita buceta Jogo a vida pro ar, tipo MC Kevin, lembro que se lija Desde menorzinho na pista, traficando melodia Quem pode mais, chora menos, isso eu já escutei um dia O diabo dá o prato, mas não te obriga a comer Já passei, muita vontade, tenho sede de vencer Várias coleção de roupa cara, na garagem, mais 15 esportivo Ouro rosete, presente pra gato Angel Marrento, ela dá um sorriso Santa Moura não é uma perdição Ainda mais quando ela bebe O beck na estante, o vapor no chão Hoje a noite é favorável Nós tem de tudo, que atrai as felina É os dano da noite, nós não se intimida Festa de chefe que traz a adrenalina Não quero só uma, me amarro nas prime Jogo dinheiro pra cima, ela gosta desse clima Hoje tá com os 4M, deixa que nós patrocina Poucos manos, várias mina Nós é a mina de ouro Só plantamos a semente que nos fez virar o tesouro Nada vai me desviar do foco Lucrando milhões com meus negócios Mais de 2 milhões em carro e morro Hoje são vários querendo virar o foco Nós tem de tudo, que atrai as felina É os dano da noite, nós não se intimida Festa de chefe que traz a adrenalina Não quero só uma, me amarro nas prime Sabadão, tá aí, foguetão na pista Deu a hora, é baile, MK, casinha Sabadão, tá aí, foguetão na pista Deu a hora, é baile, MK, tá ligado? Várias coleção de roupa, cara Na garagem, Mike's esportivo Ouro, rosete, presente pra gato Hoje é uma reta, ela dá um sorriso Senta-me olhando, é uma perdição Ainda mais quando ela bebe O beck na estante, o vapor no chão O barro daqui só, ilha longe das neuroses Baco com as primas jogando um pacote O lance espirra porque a firma é forte Nós leva a vida nessas memos, só bigode Marola forte, que daqui tá sempre escura Ela pensou que é brincadeira Chegou em Angra, ela viu a fartura Teu montou de bebida na vida Eu já cuidei da minha família Não é da sagona, mas eu procedei em dia Bem novinho, rico mesmo, hashtag Agora desce, eu não quero saber de nada Desce, pina, é a saúde, carrafa Ela ficou de boca aberta quando eu passei De Lamborghini, rú Ela ficou maluca quando viu os Natata Eu e o Gugu De Lamborghini, rú De Lamborghini, rú Ela ficou maluca quando viu os Natata Eu e o Gugu De Lamborghini, rú Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal Ele trouxe Porsche, elas e uns milhão de real Todo dia é ano novo, todo dia é carnaval Quem passou necessidade hoje ajuda e é normal Pra tu ver que o mundo gira pra provar que é nóis agora Eu trombei com aquela mina lá da época da escola Era a mais gata da sala, tá bem feia em agora Me tirava de maluco, hoje passa ela me ora De Lacoste e o Fábio Ziscão Isso aqui não é Playland, é favela, sangue bom Trepe lado, sobe baixo, cinco prima do rafão Mas não é pra mim não Ela posta o fly, só divulgando o baile que eu vou tá De pouca roupa, grife JK O tubarão chegou de Lamborghini, o wig de Porsche, nós sabe roncar Essas menina é tudo atriz, só quer fuder escutando atriz E já que tudo aqui tem um preço, nós tá com dinheiro e família feliz Várias coleção de roupa, cara na garagem, mais 15 esportivo Ouro rosete, presente pra gato, danse é uma reta, ela dá um sorriso Senta-me olhando, é uma perdição Ainda mais quando ela bebe O beck na estante, o vapor no chão Hoje a noite me fala Nós tem de tudo que atrai as felina É os dano da noite, nós não se intimida Festa de chefe que traz adrenalina Não quero só uma, me amarro nas primeiras Sabadão, tá aí, foguetão na pista Deu a hora, é baile, MK, casinha Sabadão, tá aí, foguetão na pista Deu a hora, é baile, MK, tá legal? Vou de mil e duzentas, tô do Dioclin Iago te deixo pras menina Bombeita no porte, me deixa forte Quer a grife que me patrocina Mentirona antiga, forte para a sorte Hoje é pião com as bandidas Se quer me trombar, me localizar Bota um chip na Nota no elástico, tudo bem prático Fumando aquele verde clássico Mas quem colocou comigo das antigas Teve presente que nunca foi fácil Se ouviu falar, talvez sei lá Mas eu sei que tu vai escutar Tão grave esse nome na sua memória Mó satisfação nesse GH Hoje é nóis e amanhã é nóis de novo E quem diria e verá onde nóis tá De uns anos garimparam, mas chegou a conquistar E não vai ser hoje que eu vou desprezar Digo bem, eu digo bem Muita prosperidade Nós que é o papai, não é dos menores da comunidade Eu vou de jazz, culto, tamar de quatro Puta pra cada um dos meus parceiros Tá dentro da AQ4, ela põe a mão no saco Na intenção de ver o brinquedo Vai, vai, tem notizando Mostrando do que tem Vai, tá com o maloqueiro Que porta de centro Eu vou no verde, tá cafarei Pra ele é que ficar Mó brisa Então vai Vinte e vinte e quatro M Começando o ano bem Pensam, já até me convém Tudo que eu pedi, amém Quero a geladeira cheia Puta, vende sobremesa Foda-se a inveja lê Bolando meu pé de maio O som dos fogos Let's go no carro Fim de ano, cê já sabe Bolso cheio, tal placa Procedimento com essa safada Motel é caro, gozada na cara Pede dinheiro que o rente paga Se veste cara, mas não vale nada Joga ouros na estrada Gugu traz as malas Só tem dólar, só tem dólar Iguará A nós faz fumaça Forga na sacada De vista em frente ao mar Ela vai me mamar Várias coleção de roupa cara Na garagem, mais 15 esportivo Ouro rosete, presente pra gato Mas é uma reta, ela dá um sorriso Senta-me olhando, é uma perdição Ainda mais quando ela bebe O beck na estante e o vapor no chão Hoje a notícia vai Sabadão, tá aí Foguetão, na pista Deu a hora É baile MK Casinha Sabadão, tá aí Foguetão, na pista Deu a hora É baile MK Taligado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto